Olá pessoal, bom dia a todos, todos da Rádio Cidade Caduaru, bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu trago notícias que animam o setor da agropecuária. O Nordeste ganhou ontem uma planta industrial do frigorífico Masterboy, uma empresa que nasceu há 22 anos dentro de um mercado público num popular bairro de Afogados, em Recife. A unidade inaugurada ontem no município de Canhotinho, a 206 quilômetros da capital pernambucana, recebeu investimentos de 120 milhões de reais. Foram a garra e o empreendedorismo do fundador Nelson Bezerra que tornaram a Masterboy uma das maiores empresas do seu setor no Brasil. O matador, inaugurado ontem, é o terceiro do grupo, que já conta com duas unidades no norte do país. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o impacto que esse frigorífico vai gerar para o agronegócio regional e para o mercado de trabalho. Como a área de abrangência da unidade da Masterboy é muito grande, abraçando, além de Pernambuco, os estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, a sua presença vai gerar um efeito positivo em cascata na pecuária regional. Esses estados somam hoje 4,7 milhões de cabeças de gado, segundo dados do último levantamento do IBGE de 2020. Pernambuco e Alagoas empatam no volume de animais, ambos com 1 milhão e 300 mil cabeças. Na Paraíba, os rebanhos bovinos cresceram acima de 3% nos últimos 5 anos, o que fez o volume saltar para mais de 1 milhão e 200 mil cabeças. No Rio Grande do Norte, o rebanho bovino soma 750 mil animais. E é importante ressaltar que esses rebanhos estão em plenas condições de expansão após um período longo de seca, onde as criações ficaram em fogo morto. O matadouro na Masterboy tem capacidade para bater até 700 cabeças por dia de bovinos, suínos e caprinos. Isso dá mais segurança aos produtores para investir no crescimento de seus rebanhos. Outro aspecto é a geração de empregos. A própria unidade de canhotinho vai gerar 800 empregos diretos. Por outro lado, ao ampliar suas criações, os produtores poderão gerar mais vagas de trabalho em suas propriedades. Isso ajuda a movimentar a economia nos municípios, levando inclusive ao crescimento do PIB agropecuário. É isso, eu fico por aqui e até a próxima!